Quem sou eu pra que o grande rei me receba assim? Me perdi e ele me encontrou, seu amor por mim, seu amor por mim. Quem Deus libertar, livre enfim será, sou filho de Deus, sim eu sou. Em tua casa, ó Pai, há um lugar pra mim, sou filho de Deus, sim eu sou. Sua graça me resgatou, me purificou. Quando eu era um pecador, morreu por mim, sim morreu por mim. Quem Deus libertar, livre enfim será, sou filho de Deus, sim eu sou. Em tua casa, ó Pai, há um lugar pra mim, sou filho de Deus, sim eu sou. Escolhido, perdoado, eu sou quem dizes que eu sou. Tu és por mim até o fim, eu sou quem dizes que eu sou. Tu és por mim até o fim, eu sou quem dizes que eu sou. Quem Deus libertar, livre enfim será, sou filho de Deus, sim eu sou. Em tua casa, ó Pai, há um lugar pra mim, sou filho de Deus, sim eu sou. Amém.